Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 90 e pouco E eu estou com 75 Mas eu vou com a barriga 90 e pouco Sei lá Meu Deus do céu O irmão O irmão O que é só? Fecha a bodega ali Não Faz de Deus Você emagreceu ainda? Graças a Deus Olha como que a Dei emagreciu Verdade Desliguei Vira aqui Dá oi para os meus seguidores Oi Pode secar Seca Seca Deixa ela Quer que eu seco para você seu cabelo? Seca para ela Faz mais cor Vou secar, tá? Então tá Com certo Vamos abrir a sua Eu vou secar Música 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 É um celular Aí você já está querendo demais, né? É um gaúcho É um entredon É um entredon É muito estranho, né? Mas é um entredon Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Me abençoem, né? Meu nome de quem é? É da minha mãe, mãe? Ah, da tia Fátima Cadê tia? Você não dá pra se apertar Tia Fátima, só chuta Uma dica Ela é muito feliz Está combinando com a decoração do chá Olha aí, roxinha, florzinha Mas você não sabe isso daqui? Muita estratégia deles Eu nem ia vir se vestir Você não sabe a garra que eu fiz se vestir Para eu poder vir? Tenta adivinhar Uma coisa que vem na cozinha Deixa eu ver É fácil É de pano É de pano Não, o que é? É Alguma coisa de crochê? É? É de crochê? É de crochê? É de crochê? Vamos ver, gente Viu? Eu sorri Eu sorri Vai ter que testar a surpresa, né? Tem bem da gente que eu gosto ainda Ana, vai ter que testar a surpresa Já pensou isso? Amei isso Meu Deus Vai cantar os olhos dela É, mas... É, mas... Não pode ver Não pode ver Você vai cheirar alguns temperos Que tem na cozinha E vai tentar adivinhar Que tempero que é Se você errar Você vai ter que enrolar a roleta Faz, né? Tinha que ser com erro Tem que gostar de tempero Se você acertar A gente vai tentando de novo E nós vamos mostrar pra vocês Qual o tempero que é Mas não pode falar pra ela Não pode soprar Não 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 pode ser Por que você fez isso, Délia? É um pote de sorvete. Com sorvete. Vai. Pode ir? Gente, Deus abençoe. Cada um de vocês que vieram aqui, que nos presentearam, que tiraram o tempo da tarde do final de semana de vocês, né? A gente não está fazendo qualquer outra coisa, mas vieram aqui nos prestigiar. Que trouxeram uns presentes pra gente, né? Podem ter certeza que a gente ficou muito feliz, muito mesmo. Eu, meu Deus do céu, não esperava jamais que vocês pudessem fazer essa surpresa pra mim. Mas estou muito feliz mesmo, de coração. Cada presente que eu ganhei aqui, eu, meu Deus, não tenho nem palavras, nem palavras. Eu vou usar todos, todos na minha casa. É muito feliz. Deus abençoe todo mundo. Não, eu queria agradecer a cada um de vocês, o amor, o carinho, por ter tirado o tempo da tarde com vocês pra vir aqui nos presentear. E aos que não vieram também, mas de alguma forma contribuíram também pra esse momento acontecer. Somente agradecer mesmo. Amamos todos vocês. Agora a gente vai conhecer um pouquinho os doidos. Então vamos fazer uma brincadeira. Vocês vão ficar de costas um pro outro. Tira os sapatinhos. Não é que o chulé, tira os sapatinhos. Você vai ficar com o parceiro. Você vai ficar com o parceiro. E a Nanda com o parceiro. Aí você fica com o parceiro também, amor, tá? Tudo é. Eu vou fazer perguntas. E aí vocês vão levantar, ó. Só levantar. Quem é mais provável? Ele ou ela? Não. Ah, agora cheira, né? Não, não. Se for você. Mas faz isso, você levanta. Se for a Nanda. Tira, levanta isso daqui. Entendeu, Nanda? Entendeu? Eu vou fazer perguntas. E aí você vai levantar o sapato. Se for você. Se for o sapato. Se for do Everton, levanta o do Everton. Sem olhar. Vou ver se vocês se conhecem bem. Se vai bater. Tá bom, olha o teste. Olha o teste. Final. Cuidado, porque o Everton pode mentir. Quem manda mais? Quem manda mais? Pode baixar. Também pode colocar. Levanta a Everton de novo. Quem é mais engraçado ou engraçado? Pode olhar. Nossa, que casal conectado. Quem é mais romântico? Vocês combinam isso? Você também foi. Não sei não, vocês dois. Quem é mais paciente? Essa é a verdade. Quem cozinha melhor? Errou, Everton. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Quem disse eu tinha no primeiro? Amor, se for pensar bem, foi eu. Qual que foi a pergunta? Quem falou eu tinha no primeiro? E agora? Quem falou primeiro? Então, então, você aí. Não tinha foi eu. Foi eu. Acho que foi a Nanda. Foi na história, foi a Nanda. Foi eu. Quem demora mais pra se arrumar? Agora, você tem no primeiro. Só a suco, amor. Quem é o mais mal-humorado do Brasil? Pergunta. A mula ali, ó. A mula ali, ó. Eu acho que é os dois. Acho que os dois vão reconhecer. O Everton é mais teimoso. Quem faz mais drama quando está doente? Nossa, morreu. A Nanda morreu. A Nanda. Quem é mais sociável? Como assim? Sociável. Conhece as pessoas, mais simpático. A Nanda. O Everton também. Pode levar para os dois. É os dois. Última pergunta. Quem é o mais doceiro? Quem é o quê? Os dois. Os dois. Faz o quê? Os dois. O Everton e a Nanda. O povo. Você vai perguntar com a mão. Alguém tem alguma? Pode fazer. Pergunta aí. Quem é o mais ciumento? Nenhum dos dois. Não. Tem ciumento. Não existe isso. Quem é o mais? Vou colocar eu. É, a Nanda. Não existe isso aí. A Nanda. Qual a Nanda? Qual a Nanda? Qual a Nanda? Qual a Nanda? Vai? É verdade. Vem aqui, Nath, fazer. Vem cá mais perto, vem. Quem é mais? Qualquer coisa. Quem é mais organizado? Vamos lá, vamos ver. Pergunta ainda. Estou conversando ainda. Pergunta você, Manuza. Não, eu não. Vai, Rodrigo. Dê, faz uma pergunta aí, Dê. Que é o mais bonito. Dois. Dois. Foi? Pergunta. Quem demora mais no banho? Quem demora mais no banho? Quem demora mais no banho? Ela. Quem é mais estressado? Quem é mais estressado? Acabou? Faz uma pergunta aí, Fátima. Vai, Tia. Vai, Tia. Faz uma pergunta aí, Fátima. Quem compra mais? E agora? Você tem dúvida? Foi dúvida? Foi. É. É, Giais, Giais. É, Giais. É, Giais. É, que é bem, né? Essa é a família eu gostava. É, eu ia amar. Agora... Vou fazer uma caliente, não é? É, essa caliente! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.